frisador caseiro folha da orquídea e folha universal se você gosta desse tipo de conteúdo então você chegou no lugar certo e ressaltando não esqueça de deixar o comentário pra gente afirmando que você gosta desse tipo de aula que com certeza a gente vai trazer mais pra vocês olá seja bem vindo ao nosso canal se você não me conhece a sua professora jace se não é inscrito se inscreva aqui embaixo ativa o sininho de notificações para você receber todas as notificações dos nossos vídeos aí na sua casa deixa aquele lá e compartilha para que suas amigas possam também ter esse conhecimento que você vai adquirir hoje e sem mais delongas vamos para vocês comigo tudo bem quem está falando aqui é o professor jazimar vamos começar com a aula que a gente prometeu pra vocês que foi a do molde caseiro né eu já gostaria de falar aqui do erô pereira o erô pereira diz assim seu trabalho é lindo demais de todos os professores que dão aula você é o que explica e dá dica mais importante detalhes que fazem a diferença parabéns por sua dedicação no universo de pessoas que gosta dos trabalhos de vocês esses esses esse grão de areia não faz a diferença um abraço aos dois aqui ele está se referindo a minha professora jace muito obrigado a erô pereira gente é em cima de um comentário desse que eu gostaria de falar pra vocês que eu tô vendo muito a necessidade é eu não sei qual intuito que vocês assistem as aulas ainda não nem chamar de vídeo vocês me desculpem tá mas é porque veja bem a gente procura dar uma aula didática pra vocês é detalhada detalhada tanto é que a gente sempre colocou um chamado de dica pra vocês é se preocupar mais com a dica do que o ensinamento que a gente está estando porque as dicas é que faz a diferença as explicações é que faz a diferença então a gente dá uma prepara uma aula didática pra vocês e parece que muitas pessoas estão assistindo os vídeos né então isso aqui gente pra quem gosta e que pra quem quer aprender tá certo você tá no lugar certo agora quem quer só assistir o vídeo não tem necessidade de fazer certas perguntas que é bom se fazer perguntas mas tem umas perguntas gente que pelo amor de deus por exemplo saiu muita pergunta em questão da tinta olha eu tenho mais ou menos uns cinco eu tenho aí é eu tenho na plataforma aí nós temos mais de oitenta vídeo aonde eu já falei sobre essa tinta em vários vídeos que eu tô ensinando e parece que a professora jace só falou dessa tinta é é nesse vídeo veja bem se vocês estão assistindo o vídeo da gente estão prestando atenção você já tem conhecimento dessa tinta pra que serve onde é que compra é qual o nome como é tá entendendo então veja bem é essa muita pergunta é se podia lavar é a flor depois que pitasse com essa tinta eu já tenho um vídeo anterior aí falando como é que se devem lavar um arranjo se pode ou se não pode com essa tinta ou com aquela tinta ok não que vocês estão proibida de fazer pergunta tem que fazer pergunta sim mas é o que eu tô falando se vocês estão assistindo as aulas da gente em questão de assistir a aula vocês vão aprender e não vai ter necessidade de fazer uma pergunta dessa agora se vocês estão assistindo as nossas aulas como estão assistindo um vídeo só pra ver aí vocês não vão aprender então eu aconselho a vocês vocês gostam desse segmento de aprender a fazer flores e aqui a gente dá uma aula bem didática bem explicada vocês prestem atenção não assistam o vídeo só para o popô assistir não fique pulando preste atenção às explicações as dicas porque isso é muito importante tá certo então por exemplo agora esse momento que eu estou falando aqui pra você apesar de eu não está é aparecendo ou não está ensinando nada pra vocês mas isso aqui é muito importante porque eu tô dando uma explicação pra vocês o que é certo e o que é errado então vocês prestem muito atenção nos vídeos que vocês não vão deixar de aprender e procurem assistir todos os vídeos da gente todos mais de 80 vídeo que a gente tem aí porque a gente tem resposta pra tudo a gente tem explicação pra tudo a gente aqui está procurando da aula pra vocês a gente que não tá é procurando encher salsicha tá entendendo vocês me desculpem se vocês apoia é às vezes acha o professor um pouco chato mas é porque professor ele tem que ter os dois lados ele tem que ter aquele lado de ensinamento e tem aquele lado dele vez em quando dá um puxãozinho de urelha para a pessoa que quer aprender se orientar e aprender tá bom se alguém ficou chateado olha você me desculpa eu não posso fazer nada porque o meu intuito aqui não é só fazer vídeo para vocês assistir meu intuito aqui da professora jace é ensinar para vocês então quando a gente prepara uma aula para vocês a gente antes fazemos teste para saber se aquilo que a gente tá explicando tem fundamento e se tá correto ou não ok tá a gente aqui não faz aula só para agradar não para dar visualização não aqui a gente quer que vocês aprendam tanto é que tem uns vídeos que tem mais e outros tem menos visualização ok vamos continuar a aula gostaria que vocês assim que terminasse de assistir esse vídeo já fizesse um comentário em cima desse meu questionamento é muito importante que nas primeiras horas vocês faça um comentário lá seja ele qual for já falei pra vocês agradecendo ou não agradecendo se gostou se não gostou se o que eu estou explicando o que eu estou falando tem fundamento porque é muito importante para a plataforma do youtube e é muito importante para a gente então por favor quando vocês terminar de assistir o vídeo não esqueça de deixar um comentário lá gente não faça comentário só por troca de alguma coisa tá então digo obrigado gostei porque sua aula foi muito boa foi rendável tá certo faça comentário para estimular mais a gente fazer mais vídeo diferente para vocês tá então eu aguardo o comentário de vocês seja ele qual for então hoje como foi falado a gente vai ensinar para vocês né um frisador deixando bem claro para vocês que isso aqui não substitui frisador tá certo isso aqui é para quem não tem frisador e quer começar a fazer suas flores e não tem condições ou ainda não comprou seus frisadores você pode substituir essa ideia aqui para você começar a trabalhar você ganha algum dinheiro e depois comprar seus frisadores tá porque aqui dá para a gente quebrar um galho como se diz dá para a gente fazer alguma coisa mas isso aqui jamais vai substituir seja qualquer tipo de frisador tá o que tá porque aqui o interesse da gente não é vender frisador até mesmo porque vocês veem que a gente faz os os vídeos da gente e não fica fazendo propaganda dos frisador da gente tá a gente aqui tá fazendo procurando fazer algo para ajudar vocês então veja bem vocês vão pegar o evite de pegar papelão porque o papelão ele é fofo tá certo ele é fofo então ele não vai ajudar no frisamento procure pegar cartolina tá certo porque a cartolina ele é um papel só então quando você colar o arame aqui em cima ele vai ficar bem rígido para você frisar aqui em cima se você não encontrar cartolina aí você pode pegar qualquer tipo de embalagem né não seja parecido como cartolina ok que eu vou virar rápido aqui que não precisa tá fazendo propaganda mas qualquer embalagem que vocês tem um papelão assim meio grossinho que esse aqui vai ajudar não pegue papelão de caixa que tem duas dobras três dobras porque ele vai ficar fofo vocês estão entendendo que eu tô falando isso aqui é uma dica muito importante então o trabalho em cima da cartolina ou de algum papelão tá certo de embalagem que seja assim fixo tá bom então veja bem a gente vai ensinar para vocês aqui dois modelos diferente e como vocês vão fazer isso aqui então olha a gente vai mandar esses molde para vocês bem explicado zinho aqui o com risco não vai ter problema para você você já tem um tamanho se quiserem fazer diferente vocês o que vai aprender aqui vai fazer diferente quer fazer maior pode fazer maior aqui a gente tá mandando risco onde vocês vão colocar o arame em cima esse aqui também vai riscado com esse modelo se você quiser acrescentar mais você acrescenta se quiser fazer menor você faz pelo que você vai aprender aqui vai dar para você fazer de várias maneiras de vários jeitos a gente vai mandar tá certo os molde para vocês tem algumas alunas que tá tendo dificuldade em pegar os modos toda vez que a gente ensina alguma coisa gente a gente manda os molde para vocês tá bom então pode continuar fazendo pergunta quem tiver muita dúvida quem é não tá fazendo um curso bem especificado bem explicado com detalhe diferente gente a gente abrir uma escola para isso para quem é profissional para quem não é profissional para que vocês tenha mais conhecimento então vocês quiserem se inscrever lá na nossa escola se vê alguns treinos aí de alguns trabalhos que a gente faz e entre em contato pelo zap que está aqui fala com a professora jace e entra lá na escola porque aí sim aí você vai tirar todas as dúvidas que vocês têm vão aprender coisas de coisas diferentes tá isso serve para quem está iniciando e para quem já está no um grau bem avançado ok o curso é barato não é caro tá parcela de 15 reais por mês não não tá caro de forma alguma Cláudia Mota Lima Marques diz ficou lindo muito obrigada a Cláudia Marinalva Moraes diz ficou lindo parabéns pela criatividade obrigado Marinalva a Márcia Silva diz amei as orquídeas obrigado Márcia a dadinha vital no vídeo da orquídea ela pergunta assim essa tinta é a que tinge roupas tá vendo aí gente é é isso aí que eu falo é um pouco de falta atenção da dona dadinha né e de outras pessoas também que foi o que eu falei lá no início né isso é uma dica importante gente não assista o vídeo por assistir um vídeo assista o vídeo como se fosse uma aula didática e como eu já falei além da gente ter explicado nesse vídeo como era tinta onde se encontrava tinta onde tinha tinta deixou bem claro a professora já se deixou bem claro isso eu tenho mais de cinco vídeos aí falando em relação a essa tinta então é isso que eu tô falando eu tenho mais de 80 vídeos aí então assista todos os vídeos assista como se fosse uma aula que aí você não tem uma dica uma dúvida dessa é perguntando se a tinta é a de tinge roupa tá e para responder não não é é a tinta de tinge roupa é uma tinta uma bisnaga que ela vende em casa de construção é uma tinta muito barata muito fácil de encontrar eu já tô explicando isso em outros vídeos aí mas agora tô explicando de novo tá ok saiu muita questão de dúvida é perguntando se essa tinta quando fossem lavar a flor quando fossem lavar o arranjo se ela saía olha eu também tenho outros vídeos aí dizendo como se deve lavar um arranjo como se deve lavar uma flor em questão de sair eu também posso perguntar para vocês a anilina sai quando você vai lavar um arranjo a tinta de tecido sai quando você vai lavar um arranjo isso é uma questão gente que primeiro a gente tem que aprender como que se deve lavar um arranjo como que se deve lavar uma flor qual certo cuidado que a gente tem eu tenho vídeo aí explicando como se deve lavar sobre o cuidado para não sair é o trabalho artesanal que a gente trabalha manual tá certo mas em questão de sair não sai e sai como também a tinta de tecido não sai e sai como também a anilina sai e não sai aí depende a forma de como você vai lavar esse arranjo de como você vai lavar essa flor eu tenho um vídeo aí dando dica como você é deve é lavar um arranjo ou uma flor ok então acho que eu respondi aqui né então vamos lá pronto gente vamos primeiro para esse modelo aqui então os moldes que eu vou mandar para vocês ou modelo que eu vou mandar para vocês vocês vão riscar numa aqui está riscado numa cartolina mas já expliquei para vocês aonde vocês devem riscar evita de ser um papelão fofo tá ok e você vai riscar do mesmo jeito que está aqui ou de maneira diferente que você queira tanto no tamanho como nas curvas e na quantidade aí quem vai fazer é você tá certo então eu vou fazer por esse modelo aqui para dar dica para vocês para vocês verem então por exemplo aqui nós temos logo a coluna da flor ou da folha né que é o caule do meio que sustenta os outros então você vai trabalhar com o arame 18 ou arame 16 o arame 16 ele é mais grosso um pouco ele vai deixar mais alto então fica a sua escolha se você quiser um frisado outro outra dica importante se você quiser um frisado mais profundo aí você coloca um arame mais grosso quanto mais grosso o arame mas é fundo vai ficar é o seu frisado e mais grosso também aqui eu vou trabalhar com o 18 mas vocês podem trabalhar com 18 ou com o 16 vocês prestem atenção na minha fala tá que a minha fala muitas vezes é mais importante do que o fazer apesar de vocês achar que o professor às vezes é um pouco chato mas o professor tem que ser assim tá ele tem que ensinar tem que explicar tem que falar e tem que corrigir na hora que é corrigir ok tá então vamos lá o que é que vocês vão fazer gente simples e fácil de fazer vocês vão colar primeiro o do meio ok vocês vão usar a cola instantânea você vai passar aqui no arame ok aqui ó passou aqui você vai colar para primeiro você ter uma noção o arame do meio como eu já expliquei tá certo aqui olha a questão do modelo esse aqui é o modelo que a gente tá fazendo mas você cria aí teu modelo gente faz maior faz menor faz a folha mais estreita faz essas curvas mais perto uma da outra faz maior ou faz menor e aí você sabe olha colei a primeira é bom antes você fazer o risco com a caneta para você ter noção de onde você vai colocar tá certo lembrando que isso aqui não substitui frisadores ok isso aqui é um quebra galho por enquanto enquanto você tem seus frisadores então vamos lá feito isso aqui como o risco ele já tá feito o desenho aqui da curva então o que é que você vai fazer antes você vai pegar os pedacinhos de arame de acordo com a curva que você quer e você vai colar também no mesmo jeito você vai colocar cola só de um lado não vai prestar não tem necessidade de colar cola dos dois lados né questão também você não vai nem conseguir colar então vamos lá aqui eu só tô dando uma demonstração para vocês esse aqui é o primeiro que eu estou fazendo vou fazer outro até um pouquinho mais complicado para vocês ver e ficar a escolha de vocês também então botou aqui em cima acompanhou o risco aqui olha colocou um aqui vou colocar o outro aqui vou colocar aqui pronto aqui é só para dar uma demonstração para você ver que não tem nenhum tipo de dificuldade você faz isso aqui rapidinho tá certo olha aqui gente só você acompanhar o risco tá certo essas outras aqui eu não vou colar porque não tem necessidade é sempre o mesmo processo você vende aqui para cá tá certo depois que você colar todo olha aqui tá faltando um aqui os outros e assim por diante depois que você colar tudo vai ficar como vai ficar assim olha aqui tá olha aqui ó todos eles com o arame que pode ser o 18 ou 16 esse aqui é um modelo que você pode usar que foi aquele que a professora fez vocês viram tá aí aqui você pode modificar você pode colocar mais menorzinho aqui no meio se vocês quiserem fica a critério de vocês pode fazer a folha menor aí você vai perguntar qual o tamanho dessa folha vocês vão saber quando você receber o molde tá você pode fazer da grande a pequena agora vamos para outro modelo de folha diferente desse aqui e por favor gente não esqueça de fazer comentário ajuda a gente porque de acordo que vocês fazem comentário lá vocês estão ajudando a gente tá certo e dá um like lá pra gente também ok não fique com raiva do professor não é porque o professor é assim mesmo viu tá eu quero que vocês aprendam então vamos lá essa daqui gente eu risquei no coqueiro ok ela poderia ser maior do que isso aqui a possibilidade é bom porque você pode até fazer frisador maior do que do que os que não existe tá então esse aqui olha todo detalhadozinho risco apoio risco perto uma da outra todo lugar que tem um risco desse é aonde vai ser colocado um arame de tamanho diferente tá certo então esse modelo aqui gente veja bem que esse modelo aqui a gente poderia mandar pra vocês só o modelo e dizer a medida dos arames desde o pequeno ao maior mas que a gente fez pra facilitar vocês a gente já vai mandar o molde riscado aonde você vai só cortar o tamanho do arame e colar aqui em cima então essas dicas que eu sempre falo que vocês assistam o vídeo como se fosse uma aula gente é sempre o que eu falo lá na minha escola quando eu lanço um vídeo lá na minha escola que é de uma hora e vinte uma hora e meia eu digo gente vocês não assistam o vídeo só para assistir vocês assistam porque isso aqui é uma aula além do professor não tá numa aula presencial é meio complicado para vocês passar um conteúdo para o aluno online então prestem atenção o que se fala o que se diz o que se mostra ok então é isso que eu falo então veja bem a gente vai mandar isso aqui detalhado para vocês para facilitar mais a vida de vocês a Maria Marcelina no vídeo da trombeta ela diz assim realmente o trabalho de vocês é formidável fazem um excelente grupo abraços daqui de Portugal a Maria Marcelina acho que quando ela se referiu a grupo ela deve ter se referido ao casal deve ser um linguajar diferente lá olha muito obrigado Maria Marcelina indique nosso trabalho aí para o pessoal de Portugal um abraço para todos vocês aí de Portugal nós temos muitas pessoas de Portugal que está acompanhando a gente um abraço aí aí para os irmãos portugueses e um abraço para você aí Marcelina muito obrigado tá pelo carinho que você tem comigo e com a professora Jace eu tenho de falar de acordo com o nome que vem aqui gente a DHE Neres Topal no vídeo da trombeta ela diz assim menina que coisa mais linda eu sou grata pela dica da tinta Erenita Silva no vídeo da trombeta ela diz assim me inscrevi no seu canal agora estou amando a aula da flor trombeta muito obrigado Erenita gente esse modelo aqui eu tenho aqui um dois três quatro cinco seis sete tamanhos de arame diferente um do outro esse modelo já vai ser não vai ter curvatura ele vai ser todo reto ok então eu vou colar aqui esses arame de acordo com o risco tá pedindo então eu começo sempre pelo meio tá certo que esse arame aqui já tá no tamanho ok então mesmo processo que eu falei para vocês vai ser passado a cola aqui só de um lado tem que ter um certo cuidado viu gente quando vocês for colar aí ó vamos colocar ele aqui ele tem que ficar em cima do próprio risco ele não pode vazar para outro risco porque o outro risco vai ser do outro arame tá então por isso que nós fazemos primeiro risco para facilitar o lugar que ele vai ficar para não tomar o lugar do outro então a gente colocou a coluna da flor ou da folha tá certo que é o primeiro é o do meio daqui tá certo agora a gente vai fazer uma sequência dos outros eu já tenho o tamanho correto porque eu já medi antes né então toda vez que você for colar como aqui tem dois arame vai ser um do lado outro do outro lado para você não se perder ok então você vai pegar vai colar um desse lado aqui e automaticamente o outro do mesmo tamanho no outro lado assim sequentemente até você terminar tá essa imagem vai ser um pouco acelerada porque não tem necessidade de ficar detalhadas em aqui ok mas vocês não vão deixar de aprender por isso então vou colocar aqui o segundo para vocês verem aqui olha segundo vem para cá aqui e colocado aqui em cima a distância tem que ter um certo cuidado gente automaticamente aqui olha tá certo olha para ficar sempre na mesma largura ok tá professor eu tenho esse modelo aqui vai ficar fácil para mim fazer esse mas se eu quiser fazer outro como é que eu faço gente pega uma régua tá e você dá a distância que você quiser então risca primeiro no meio depois que você riscar no meio vai ficar um lado para cá e um lado para cá por igual então se for todo reto você vai colocando a régua na distância que você quer de um arame para outro e você vai fazendo risco desse lado e risco desse lado ok entenderam e vamos continuar a Ruth Pérez diz ficou muito lindo já se vocês são um arraso e explica muito bem gente muito obrigado tá essas pessoas que estão entendendo as dicas os ensinamentos e as explicações isso é que faz toda a nossa diferença vamos continuar aqui vou colar o outro no outro lado como eu falei para vocês gente a aula não acabou a aula não terminou não pule o vídeo tá porque além de vocês não tá nos ajudando vocês estão deixando de aprender coisas importantes ok então olha vamos aqui para o terceiro arame procuro sempre colocar em cima do risco para não dar diferença tá certo outra coisa se você quiser fazer com arame aqui você faz se você não quiser você pode usar Dura Epoxy tá você pode fazer também Dura Epoxy Dura Epoxy é uma massinha gente que ela vai ficar muito dura no dia seguinte você pode fazer o modelo que você quiser faz o macarrãozinho de Dura Epoxy e você faz o jeito que quiser então aqui nós colocamos três vamos continuar sempre como eu falei olha aí aqui a gente vem de novo para sequência desses outros dois que vai ser colocado um aqui e o outro no outro lado a Elisabeth Raimundo diz Olá Jace boa noite sou a Bete tenho assistido algumas aulas de outros artesões e admiro o trabalho que vocês desenvolvem estou amando suas dicas e a flotombret de anjo olha eu adorei parabéns muito obrigado Elisabeth a Nauva Freita diz acabei de me inscrever no canal e já estou amando parabéns pelo trabalho vamos lá gente olha eu dei uma adiantada aqui porque não tenho necessidade de ficar repetindo sempre a mesma coisa ok colei todos aqueles arames lá que eu mostrei para vocês procurei colocar em cima do risco ok então aqui está o frisador esse aqui está o outro já que já está colado o arame feito com curva diferenciado do outro então são dois modelos que vocês vão ter como já falei a distância e o tamanho quem manda é vocês e agora vamos para o teste para ver se é aprovado tá eu já liguei aqui a nossa sanduicheira porque aqui a gente tem que fazer e mostrar que dá certo né gente não adianta a gente só fazer aqui por cima a Ana Paula Santos Felipe Felipe diz assim gostaria de aprender a fazer flores sem frisador viu beijo Ana Paula a gente vai continuar fazendo viu a Maria Cristina Magoni diz parabéns amei a boca de sino pois assim que era chamado essa flor aqui em casa quando éramos criança tinha um pé no nosso quintal beijos ao casal tá vendo gente que coisa boa quer dizer a gente ensina uma flor até que recorda a infância da gente né então vamos lá gente vamos colocar vamos frisar primeiro essa daqui vamos para essa daqui que a professora já fez a demonstração para vocês mas vamos repetir aqui né vocês vão colocar o frisador prestem atenção gente é muito importante agora quando você for esquentar a sua pétala você não esquentar ela muito para ela ficar muito quente senão você não vai ter condições de trabalhar porque é o seguinte aqui se eu colocar um pano se eu colocar uma esponja não vai me ajudar a encontrar o arame vai dificultar aqui então isso aqui para ficar bem frisado tem de ser com a mão por isso que você vai amolecer o seu EVA numa temperatura suportável que você tenha condições de manusear ele na mão tá então isso é uma dica muito importante então vamos lá vou colocar aqui a pétala não vou esquentar muito porque senão eu não vou ter condições de pegar ele porque ele vai ficar muito quente você vai se queimar então sempre tem de ter esse cuidado viu gente como eu falei isso aqui não substitui um frisador é um quebra galho para quem não tem frisador para começar a fazer seus trabalhos aí resolver a sua situação tá bom então você vai amolecer o EVA só a quantidade que você tenha condições de pegar na mão você vai pegar vai colocar aqui em cima tá aqui em cima e aqui você vai com a mão apertando aqui para dar o modelo que está no arame certo então vamos lá com a mão aqui olha vai ajudando a você a frisar procura não tirar o EVA do lugar tá certo pronto foi feito aqui vamos ver como é que vai ficar olha aqui ó tirou olha deu a marca tá vendo aqui olha aqui ó tá certo então não tem segredo nenhum só vocês repetir o que a gente está fazendo aqui olha a gente procura mostrar para você ver que funciona olha aqui as costas tá certo então é esse aqui o segredo o segredo é não esquenta muito o EVA para você ficar suportado de pegar pegar ele e não apertar com esponja ou com toalho ou com pano ou com a manufada porque isso não vai ajudar o contrário vai te atrapalhar tá sempre com a mão a Lúcia Santos diz muito linda parabéns a Ana Lúcia Godoy diz é muito linda essa orquídea e a cor também agora gente vamos para essa daqui né para ver você ver aqui esse modelo é totalmente diferente do outro é um mais próximo que o outro vamos lá essa daqui colocar aqui vou colocar a folha que é a medida do coqueiro para amolecer né ele tem ele é uma folha que show olha gente como a sanduicheira aqui ela é muito grande eu vou colocar esquentar aqui da ponta para cá ok então se aqui não ficar bem frisado é porque ela não está dentro da sanduicheira ok tá que eu posso até mostrar para vocês aqui olha deixa eu explicar para vocês aqui entender o que eu estou querendo dizer olha gente que olha se eu colocar ela aqui dentro olha veja que vai ficar passando então eu vou procurar colocar da ponta para cá se aqui não ficar vocês estão vendo que é a sanduicheira não está ajudando ok então vou lá esse frisado aqui já é complicado já se essa porra não ficar mole por igual complica tudo o mesmo processo que eu falei para vocês não vou deixar esquentar muito o EVA para que eu tenha condições de pegar ele e não em queimar tá certo você coloca sempre o seu frisador num lugar fixo duro ok e trabalhar sempre em pé esse é que precisa trabalhar em pé mesmo viu gente não pode fazer no ar até mesmo porque ele vai se soltar não vai ficar correto olha aqui ó esquetei ele aqui ele está suportado que eu possa pegar olha veja que a parte aqui final não esquetou tá olha aqui ó vou colocar aqui em cima vou me preocupar com o início aqui onde eu falei para vocês vou colocar ele aqui olha e vou apertando com as mãos ok olha vou apertando aqui por todo canto para ficar a marca do arame tá certo então vamos lá se a última parte lá não ficar frisada que não vai é como eu falei para vocês eu mostrei porque não esquentou bem tá certo então feito isso aqui olha vamos ver como é que vai ficar tá certo olha se procurar apertar por todo canto não tem o arame para ficar tá vamos ver como é que vai ficar a neide cardoso diz perfeita parabéns professora vamos lá ver olha aqui gente isso aqui já é um frisado veja que esse frisado é um pouco diferente é se aproxima do frisado da folha da orquídea tá certo esse aqui não é olha tá vendo aqui o que eu falei para vocês mas vocês entenderem né ele até pegou um pouquinho aqui olha mas não esquentou muito tanto é que tem a marca aqui tá mas aí você quando for colocar dentro você pode dobrar ele assim dá um jeito fica segurando né para ele esquentar tudo por igual mas veja que esse frisado aqui gente olha ficou legal ele ficou um frisado diferente o estilo a folha da orquídea tá certo olha aqui as costas e olha tá ele não é que não ficou bem frisado é que o frisado é diferente tá certo cada caso é um caso olha esse aqui ficou de um jeito e esse aqui olha também ficou perfeito todo riscadozinho do jeito da folha da orquídea tá vendo aí você pode fazer folha até maior do que essa tá certo então olha aqui dá para ver ok tá vendo então pronto agora você já tem como fazer o frisador de vocês por favor agradeça aí no comentário assim que terminar de assistir não esqueça de fazer um comentário gente qualquer comentário que seja que é muito importante para a gente a Selma Santos da Trombeta ela diz assim parabéns linda aula ganhou mais uma escrita eu quero eu quero sim aprender o modo da folha já tá aprendendo já a Selma a Carla Bicho Fidelis diz essa do arame para dar formato a flor foi sim simplesmente maravilhoso parabéns maravilhode kkkk Deus abençoe ela até brincou aqui com o português com um pouco de inglês tá vendo gente então essas dicas que a gente quer passar para vocês apesar da gente vender o frisador mas veja que a gente dá as dicas porque a gente quer o melhor para vocês tá bom muito obrigado viu Carla e a Maria Alice Ferreira diz Olá Jace sou Alice fiquei maravilhada com essa orquídea e com duas com duas flores com duas flores o arranjo ficou show obrigado pelas dicas Maria Alice muito obrigado pronto gente então como o prometido está aqui a folha da orquídea onde você vai ter uma opção a outra folha que você também aprendeu aqui onde você pode fazer maior ou menor de acordo com o seu interesse espero que vocês tenham gostado muito obrigado e o próximo vídeo a professora vai voltar com novidade para vocês tá tchau